Pô, ML, hoje o pai, ó. Nossa senhora, te chavou, viu? Te chavou o quê, Beco? Porra, coxinão da verde, tu? Sabe o que que é isso, Beco? Ah, ML, 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 aonde eu morava? Era boca, filho, na esquina. Tinha cheiro da erva... ML, ficava brisadão o dia inteiro, ligado no 240, meu filho. Não, te juro, ML, te juro, mano. Como é que tu ficava ligado no 240, esse bagulho é calma, Beco? Escuta, não, cara, ficava ligado que eu digo de ficar... Não, escuta, ficava ligado que eu digo, mano, eu ficava cheirando, o cheiro, tipo, o bagulho impregnava na casa, irmão. Ficava, ó, caraca, que bagulho ruim. Oh, te juro, ML, era assim, mano, um 5 menor, a tarde inteira, fumando na esquina. Te juro, mano, te juro, te juro, te juro. Aonde eu morava, aonde eu morava, você não tá entendendo, aonde eu morava. Tipo assim, você sai pra poder dar uma volta, assim, comprar um pão e ir na padaria. Mano, você vê coroa de 70 anos, dando bom dia, fumando baseado, mano. Fala, ué, tu pergunta, pergunta você, que ele fez uma vivinha com esse vídeo, pergunta ele que você vai ver. Que bagulho é mais normal do que tudo, mano? É nada. Pô, e tu tá ligado que aqui nós faz o feio contigo, né? Porque tu é, tu é, tu é, é relíquia, né? Tu é trem, não é não? Não, você tá ligado, mano. Pô, esse golzinho aqui tá, tá balinha, viu? Tá chave de casa aí. Eu mandei, eu mandei, eu mandei trazer um BK, que olha... Ó o banco, ó o banco, ó onde vai, M. Ai, cadê? As costas se só como. O cara fica carcunda num carro desse. Vou te levar pra suíte. Deixa eu ver esse aqui. Ó essa maroc, velho. Ó o som aqui, na lateral. Nossa. Mas não gostei muito não, tá ligado? O som dela, o som dela na porta é chave, ó. Olha aí. Sim, mas eu não. Será que é função não? Não, não, não. Vou pagar com o bão. Deixa eu ver aqui. Só marquei com luz. Caramba. Só marco dois M. Ah, ai! Sou marco. Ai. Ai. Caramba. Olha essa carretinha, essa carretinha. Ai. É o quê? Olha essa carretinha. É resenha, mas tem um carro que continua. Então, e como é que leva? Não leva, mano. Deixa eu ver se a maroc gruda nesse guinache aqui, nesse guincho. Não tem como levar, caralho. Mano, eu acho que sabe o que leva isso, ML? Caminhão, velho. Ó. Que? ML. Que? Nem ferrando. Ah, não tem como levar meu ovo, caralho. Nossa, ficou muito resenha. O pai é puto, tá? O pai é puto, tá? Nossa. Mano, eu não imaginei. Tu não ia tentar, né, ML? Aí, tá vendo? Vou pegar combão pra te levar pra suite. Caraca, hein? Nem eu imaginei. Menor. Olha isso, menorzada. Foda, foda, foda. Deixa eu ver se eu passar. Pera aí. Nem fofou, tropa. Ai, que linda. Que foda, família. Caraca, que foda, tropa. Deixa eu ver se 5k tá aí. Vou pagar combão. Ah, 5k não tá aí, 5. Tá aí. Lindo. Da tia. Seu gostoso. JN. Deixa eu ver, acho que tem mais um aqui, pera aí. Alô. Oi, se liga. Cadê tu? Pra nós desenrolar um bem bolado aqui. Tô indo pra favela agora. Tá. Chama geral aí e brota nessa loka, valeu? Visão. Perfeito. Acho que nem o cidadão colocou isso aí, sabia? Esse cidadão se chama leal? Negativou. Nem eu sabia, ML. Eu só tentei, mano. Só, tipo, vamos lá. Tinha intriga. No FPS. Caraca, ficou muito pala. Ficou muito pala, ML. Ficou muito pala. Tirar uma foto menor. O papai tá bonitão. Nós tamo naquele pique bem cheiroso, bem trajado hoje. O papai tá chique. O pagacombão. Pra te levar pra... Fala tu, meu mano, Amy. Tá rizendo. Se liga. Vamos começar a saga lá no RD2, viu? Se quiser brotar com os cria. Se quiser brotar, vai brotar também pra Fox, tá ligado? Vê se tu vai gostar. Nós vai começar lá e depois tu dá uma, tá ligado? Tu olha lá. Mas eles vão brotar lá em Fox. Lá full. Num brabo que tá tendo no Texas lá. Ah, no Texas eu não vou. Ah, então tu só vai pros que é, pô. Não, não é. Porque eu brotei no outro lá. Tipo, era 20 pessoas. Na verdade, eu tava um 30. Exato. Deixa eu ver se é esse bagulho aqui. Ah, pior que não vai dar pra abrir o malo dessa bomba, velho. Por quê? Pra usar aquele fluxo lá. Entendeu? Eu faço a 4. Vou pagar combão pra te levar pra suite. Vou na Maras. Nossa, a Mara aqui ficou muito pala, hein, Biel? Velho, o bagulho é passar na praça com a música pôcando, ó. Vou pagar combão pra te levar pra suite. Tá ligado, né? Esse aqui é barinha também. Bonitinho. Hoje o papai tá chique. Quem é baião? Cleitinho, um. Rian? Rian. É. É mesmo? Cara, esse cara aqui tá brabão, irmão. Tu ainda é da Turquia, Rian? Não, e tu vê a carretinha? Ok. Ó a porta do bagulho, tio. Não, e olha a carretinha, ó. E é separada, tá? Dá pra soltar a carretinha. Bailão, filho. Hoje é bailão. Rian, nós pegamos a carretinha e engatou. Não é mais não? Vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair o quê, louco? A carretinha, cara. Quando você faz assim, se torça muito. Tá na noia. Não, mas é bom pra tu ver ela engatando de novo. Pô, é bagulho doido. Vou pagar combão pra te levar. Pior que ficou bonitinho, né? Não tá dando pra abrir porque ele não tá dando nem pra trocar esse bagulho, tá ligado? Ainda. Assim, todo, todo mundo. Não, mas eu consigo com a galerinha. Porque lá fechou as vagas lá, hein, Mélio. O bagulho ficou pegado, viu? Lá isso. E aí, BK, entrei. Eu achei que o outro porte esse carro, né? Não? Esse aí? Deixa eu ver. Entrei, pra ver. Entrei, entrei. Ai, Maria. Não, e olha a carretinha, hein, Mélio. Olha a carretinha lá, Camarok. Não, é dois só. Entrei, Ana. Abre uma lá desse carro aqui. Abre uma lá. Abre uma lá. Aze Maria. A Aninha nunca entrou num carro de bandido. É. Ah, cartões. O que é que a Aninha entrar num gol bolinha desse aqui, meu filho? Ou bora fazer o seguinte? Essa aqui é normal. As mulheres apaixonam, filho. Esse carinha aqui, ó. Tu chama, né, Titsuki? Vendo um bandidinho dentro de um carro desse, Titsuki? Não posso opinar. Ah. É verdade, né? Ela não pode opinar. De quem é esse, John? O Raul foi um palidão menor. Eu apaixono no Corolla. O Raul foi um gol, assim. No Corolla. Pera aí, Rian. O Raul fez o que aí, ô John? Ele vou ficar da toa. Minha? Ei, baião, porque eu vou toda focada aqui, baião. Bora lá, baião, bora lá, bora lá. Dingo lá, hoje vai focar, hein, beibão. Eu tô apaixonada com uma caveiro. Vai, né? Vamos mesmo. Bora ali, John, bora ali, bota uma musiquinha. Bora lá, bora lá, pra como brota. Lança da lançamento, Jotem. Lança da lançamento. Nossa, calma aí, calma aí, calma aí que eu tenho que ir. Deixa eu ir no P1, Clay, Clay. Eu tenho que atualizar os lançamentos, viu? Bota essa aqui, John. O papai tá bonitão. Nós tamo naquele pique bem gostoso, bem trajado. Hoje o papai tá... Atrás acho que não dá, não. Onde eu tô indo, gente? Será? Não tem mala, não. Não, não tem como, não. Nem tem mala, viu? Opa, Nia, obrigado pela vaga aqui no veículo. Eita. Bota aí, Jotem. O papai tá bonitão. Dá pra entrar aí? Não dá, né? Atrás não. A carretinha, Barone. Liga o farolzinho dela, Barone. Olha o farolzinho dela ligando, ó. É. 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 Vamos lá, vamos lá.